Plano de saúde Unicor, aliás, há um mês, um mês e meio, mais ou menos, vocês lançaram aí uma novidade no mercado, né? É isso aí. Qual é a sua novidade? O primeiro plano de saúde a lançar um plano completo com cobertura para cirurgia plástica estética. Você tem vários tipos de planos, Paiva? Nós temos vários tipos de planos. Para você que já tem plano de seguro saúde, nós aproveitamos a carência do seu plano de seguro saúde. E detalhe, com desconto de até 40% na mudança. E você tem planos a partir de que preço? A partir de R$24,95, você já tem o plano completo com cirurgia plástica estética. Isso é muito bom, né? E caso, vamos supor que a pessoa entre no plano de saúde, mas por uma eventualidade, a pessoa acaba perdendo o emprego. Eu sei que a Unicor também tem um planinho muito bom nesse sentido. Em todos os nossos planos você tem essa cobertura, que é um benefício a mais. É uma cobertura. É uma cobertura, exatamente, que você vai ter isenção de pagamento por três meses em caso de desemprego. Claro, né? Para que a pessoa fique mais tranquila. E tem mais. Entrega aqui na sua casa, tem desconto de medicamentos. Ou seja, é perfeito. 365 dias de internação, inclusive UTI. E hoje vocês contam com três hospitais próprios, né? Isso aí, três hospitais próprios, mais um a inaugurar. Mais um a inaugurar. Fora? A rede de toda a rede credenciada. Toda a rede, exato, que você pode utilizar, tanto para laboratórios, né? Exatamente. Como a rede de hospitais também. Então vale a pena você entrar em contato. Se você não puder entrar em contato, o pessoal da Saúde Unicor vai até quem queira fazer um plano, hein? É isso aí. Você ligando para a gente é 24 horas. O telefone é 822-3000. Você liga o representante e vai na sua casa. Ou, plantão de venda no local, das 8h às 18h, todos os dias. Você vem até aqui na rua Tenente Negrão 90, segundo andar no Itarim de Vida. Telefone de novo? 822-3000. Liga agora para a gente. Saúde Unicor.